Música África do Sul, ela é banhada pelos oceanos Atlântico e Índico, possui um clima temperado. Uma vegetação predominantemente seca e a presença de grandes animais selvagens. Diversidade, belezas naturais e muito aprendizado. Isso é apenas um pouco do que você pode encontrar na África do Sul. Com cerca de 54 milhões de habitantes, o país figura entre os preferidos de intercambistas e viajantes do mundo todo. As inúmeras belezas do país, como a fauna e a flora, baleias e quintas vinícolas, podem ser observadas através de caminhadas, viagens de balão, visitas aos campos, dentre outros. Considerados como patrimônios turísticos do país, portadores de passaporte brasileiro não necessitam de visto para entrada e permanência de até 90 dias para turismo ou reunião de negócios. Música 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 Ela apresenta uma grande diversidade cultural. religiosa e social, a África, por se tratar de um continente de clima tropical, salvo algumas regiões, recebe grande insolação, possui temperatura elevada em razão de sua localização geográfica. Música 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 A Albânia já foi considerada a nação mais fechada da Europa, mas atualmente se abriu ao turismo sem perder sua autenticidade. Música 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 não precisam de visto de turismo para a Albânia por até 90 dias. Legenda por Sônia Ruberti O viajante distraído que chega ao litoral da Albânia não faz ideia. Mas o turismo ainda é algo muito recente nesta região. O país, que já foi chamado de Coreia do Norte da Europa, esteve fechado em uma ditadura até 1985. Mas desde que se abriu, os vizinhos italianos e gregos descobriram na Riviera Albanesa um destino paradisíaco, longe das multidões e dos preços altos. O litoral da Albânia é um pedaço do Caribe em plena Europa, com praias capazes de agradar a todos os gostos. É difícil não sucumbir ao clichê de afirmar que toda a região é um verdadeiro paraíso. Legenda por Sônia Ruberti 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 Antigua e Barbuda Conhecer um pouco deste pequeno país no Caribe, trata-se de um destino ideal para quem quer fugir da multidão de turistas das ilhas caribenhas mais famosas e busca bons hotéis. Tranquilidade e muitos banhos de mar são duas ilhas que formam o país, mas hoje vamos falar especificamente de Antigua. A ilha principal e mais visitada, sendo uma ilha do Caribe, nada mais natural que a principal atividade de Antigua e Barbuda seja visitar suas belas praias de mar calmo e areia fofa. A ilha tem 365 praias, e os moradores brincam dizendo que eles podem ir a uma praia diferente todos os dias do ano. A ilha tem um clima excelente o ano todo, com sol e calor, mas de agosto a novembro é época de furacões. Evite, caso seu objetivo seja ir em uma boa época, porém economizando nos preços de hotéis e passagens. Não viaje nos meses de dezembro e janeiro, são os meses de inverno na América do Norte. A ilha tem um clima excelente. A ilha tem um clima excelente. A ilha tem um clima excelente. Encontrando-se com o mar. Um belo momento para apreciar a natureza da ilha. Um deleite para os amantes de fotografia. Passeios de barco. Há passeios de barco em um tipo para ver o pôr do sol. Boate tos para visitar outras praias. E também os famosos passeios para nadar com tartarugas ou arraias em seu habitat natural. Pôr do sol em antigo e barbuda. O pôr do sol é um programa imperdível em antigo. Foi muito bonito ver durante várias tardes o sol se pôr no horizonte. Bem amigos chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou se inscreva no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado por chegar até aqui.